Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de anatomia para o P1 Noite de Radiologia. Concordo com a gravação e posterior divulgação desta aula no meu canal do YouTube? Sim. Ok, vamos. Continuando então de onde a gente parou, estávamos finalizando a parte de sistema reprodutor masculino. O conteúdo desta aula 9 é o sistema urinário e sistema reprodutor, principalmente no homem. Eles estão bem relacionados, uma vez que a uretra é comum, como a gente pode ver aqui na imagem. A uretra vai ser comum tanto para o sistema urinário quanto para o sistema reprodutor. Já em nós mulheres, que é o que a gente estudará no dia de hoje, a gente vai ver que temos dois canais distintos, diferentes entre o sistema urinário e o sistema reprodutor. Na aula passada do sistema reprodutor masculino, ficou faltando eu falar alguns detalhezinhos que eu vou acrescentar na aula de hoje, está complementando aquele assunto. Um deles é que eu falei bastante da próstata, mas eu não mostrei uma imagem. Eu meio que apontei com o mouse, mas não mostrei uma imagem de como que se faz o exame retal, no caso, para o diagnóstico, o toque retal, para o diagnóstico de alguma anormalidade na região da próstata. Então, complementando as informações da próstata, ela vai estar ajudando no sistema reprodutor, liberando substâncias, que no caso, as substâncias liberadas por ela, que vai ajudar na formação do esperma, ela vai ter um pH alcalino, ou seja, básico, e isso ajuda a neutralizar o pH da urina. Lembrando que a uretra, para o homem, vai ser comum para o sistema reprodutor e para o sistema urinário. Então, quando o homem urina, a uretra vai ter ali urina que é ácida. Então, para neutralizar essa acidez, para que não invibialize os espermatozoides, Então, a próstata, ela vai estar liberando essa substância alcalina para justamente neutralizar essa acidez e também ativar os espermatozoides. Boa noite, Jackson. Seja bem-vindo. No caso do exame de próstata, dependendo da localização do tumor, o médico vai poder sentir ali o inchaço, a normalidade e, com isso, ajudar no diagnóstico de que tem algum problema, alguma estrutura ali do corpo do homem naquela região que está apresentando uma deformidade. Lógico, exames complementares para realmente dar o diagnóstico de um câncer, mas pode ser um processo inflamatório que provocou ali um inchaço, não necessariamente que vai ter, obrigatoriamente vai ter que ser um câncer. Então, é necessário ali a observação médica, o exame clínico, físico, a palpação ali com toque retal para a identificação. Continuando, também esqueci de falar sobre as glândulas búlburetrais, ou glândulas de couper, que elas ficam localizadas aqui. A gente tem a bexiga, aqui a gente tem a vesícula seminal e a gente, nesta posição aqui, ela vai ter essas glândulas búlburetrais, que vão estar complementando a questão do sistema reprodutor masculino. Ela vai liberar uma substância transparente, que também vai ajudar a limpar a uretra, para que haja passagem dos espermatozoides. E ela também vai ter a função de lubrificação do pênis durante o ato sexual. Essa ilustração aqui, gente, é para representar algo muito importante em relação à saúde do homem. Para vocês terem uma ideia, o Brasil está entre os três primeiros países onde se tem maior número de amputação peniana. E isso deve-se exclusivamente ao fato da, principalmente, a falta de higienização da região. Ou seja, a lavagem, limpeza correta do seu próprio pênis, aí no caso dos meninos, né? Eu trouxe aqui essa ilustração para alertar vocês em relação a esse dado tão importante, que devido à falta de higiene, muitos homens acabam tendo que amputar o pênis por causa de problemas de saúde que se acarreta na região. Então, trazendo aqui essa ilustração, o profissionalzinho aqui de saúde falando, primeiro nós devemos puxar a pele do pênis toda para trás, como nessa imagem aqui, para expor a cabeça do pênis e toda a estrutura ali para haver uma higienização correta, lavando com água e sabão, no caso sabonete, né? Todo o pênis, a região escrotal, toda a região ali onde tem pelos também, né? Um monte público. Então, toda essa região, ela deve ser bem lavada, né? Passado bastante sabonete, observado estruturas ali para não ficar com o esmegma, né? Que é a sujeira que vai se acumulando e se não for bem limpa, isso pode, inclusive, provocar câncer de colo de útero em nós, mulheres, né? Então, mulheres que têm relação sexual com homens sem preservativo, a falta de higiene desse homem pode fazer com que você acabe tendo problemas na sua saúde. Só fazendo isso, vocês conseguem tirar a sujeira, né? Debaixo da pele, ter a higienização correta, né? E diminuindo as chances ali de infecções, de proliferação de fungos, bactérias que possam vir a provocar problemas mais sérios na saúde de vocês. Trazendo a informação referente a essa questão da limpeza, né? Do pênis, de você puxar a pele e expor a cabeça do pênis para lavagem, a gente tem uma outra questão, que é a fimose. Vocês já ouviram falar de fimose? Vocês sabem o que é? E aí, gente? Pessoal? Eu não, nunca ouvi falar. Não? Certo, tá. Então, vamos lá. A fimose é a incapacidade de redução do prepúlcio, tá? Quando se tem a completa exposição da glande. No caso, nessa imagem aqui, a gente tá vendo que a pele está sobrepondo, vamos dizer assim, a cabeça do pênis. E aí, nessa imagem aqui, quando a pessoa, o rapaz, né? Puxou a pele, então ele expôs a cabeça, a cabeça do pênis. Quando o homem, né, tá com o seu pênis erétrico, então essa cabeça do pênis, teoricamente, deveria, né, ficar mais exposta. Só que, às vezes, essa pele não permite essa exposição. É podendo provocar, inclusive, dores no ato sexual, ou mesmo, né, só em ter uma ereção. Ah, ok, Jackson. Jackson tá sem áudio no momento. Ele tá digitando as mensagens, né, os comentários dele. Então, ao ocorrer isso, né, como eu falei, isso pode gerar um problema de saúde, isso pode gerar dores, né? A fimose, ela pode ser dividida em dois tipos. A fimose primária ou fisiológica e a fimose secundária ou patológica. O fenômeno de fimose, ele não deve ser confundido com a presença de excesso de pele, tá? Essa condição da fimose, ela faz com que o prepúcio, né, ele fique apertado e, com isso, né, não pode ser puxado pra trás, que ocorre, normalmente, quando o homem vai ter uma ereção. Porque, como a gente viu na aula passada, né, através da irrigação sanguínea que vai ter na região, né, aquele sangue que fica preso por um tempo, esse pênis, ele cresce de tamanho e, consequentemente, essa pele, né, que, vamos dizer assim, aparentemente poderia ser considerada que estivesse sobrando, mas quando ele fica ereto, então, ela fica toda esticada. Na pessoa que tem a condição da fimose, isso não vai acontecer. Então, a fimose, ela é normal em crianças que não foram circuncisadas, costuma desaparecer ao longo do tempo com a retração regular e suave, né, de acordo com o crescimento da criança. Ela pode aparecer, pode ficar, né, semelhante ao anel de borracha de pele ao redor da ponta do pênis. Caso se desenvolva complicações como sangramento ou infecções em torno do prepúcio ou mesmo doa a urinar, um urologista pediátrico deve ser consultado para fazer o exame e o tratamento pode incluir desde creme e esteroides ou mesmo a remoção do prepúcio, que é justamente a circuncisão. Algumas culturas, né, se tem desde criança, né, se não me engano, é no sétimo dia de vida, é feita a circuncisão daquela criança, no caso o menino, né, aonde é feita a retirada deste prepúcio, é feito neste período porque existe uma menor sensibilidade na região, quando a criança, né, é menorzinha. Já outras culturas, elas fazem a circuncisão quando a criança ali já não é mais criança, né, que eles fazem como se fosse um rito de passagem da idade infantil, né, para a adolescência, ou como eles dizem em algumas circunstâncias, se tornar homem, aí faz essa circuncisão. Na África, eu tive um aluno que ele foi em Guiné-Bissau, e ele desenvolveu o seu TCC com, em cima, né, na verdade, da experiência que ele vivenciou lá, e ele pôde presenciar a circuncisão neste momento, né, dessa etapa da vida do jovem indo para a idade, que eles consideram, né, sendo, se tornando homem, né, indo para a adolescência ali. E aí ele ficou, assim, chocado com a situação, porque, diferente daquela que eu falei, né, que são algumas culturas religiosas que fazem a circuncisão quando o bebê, essa, e com todo o cuidado, né, assistência ali, essa ela é feita com vários meninos ao mesmo tempo, com uma única lâmina, sem anestesia, sem nada. Então, como eu falei antes, né, na cultura que se faz ali nos primeiros dias de vida, a sensibilidade, ela é menor, então não vai ser tão traumático para a criança. Já nessa outra, nesse outro exemplo, como eu citei de Guiné-Bissau, os jovens, eles estão ali em plena, né, sensibilidade, e é feito esse corte, como eu disse, com uma única lâmina, né, em várias pessoas ao mesmo tempo, e lembrando que a gente tem a questão de biossegurança, né, na África tem muitos casos de AIDS, né, entre outras doenças que podem ser transmissíveis pelo sangue. Então, você ter um corte de uma lâmina e cortar a outra pessoa, esse contato, você pode estar passando doenças, né, de uns para os outros. O tratamento para a fimose, no caso, né, que não são dessas duas culturas, como eu falei, é a questão de cremes, né, ou a circuncisão. É necessário se ter cuidado também em relação a qual profissional você vai buscar, né, que seja um profissional que tenha experiência na temática, porque se essa fimose, aqui um exemplo da cirurgia, se essa fimose, ela não for feita adequadamente, essa região, ela pode ficar tão sensível que acaba prejudicando a saúde, né, do homem que fez esse procedimento. Teve um caso de um rapaz, ele era da Europa, não lembro agora qual país, e aí ele foi estudar nos Estados Unidos e ele precisava fazer a cirurgia, só que aí ele fez com um médico ao qual não tinha tanta habilidade e ficou tão sensível, e ele ficou tão, vamos dizer assim, desesperado com a situação que ele cometeu suicídio, tá, pra vocês verem a que nível pode chegar. Então, aqui a gente tem a anatomia, né, do pênis, onde a gente tem o corpo esponjoso e o, ops, desculpa, e os corpos cavernosos aqui, né, e aquele corpo esponjoso, separando aqui eles, que vão se irrigar, né, de sangue quando o homem estiver com o pênis ereto, e essa exposição aqui da cabeça, aqui um exemplo de como tá sendo, foi feito, né, uma cirurgia, mas ela precisa ter ainda a pele suficiente pra quando o pênis se cai ereto, isso possa esticar, né, sem provocar dores. E aí eu vou trazer aqui pra vocês um videozinho curtinho sobre a questão, né, dos tipos de fimose e seus sintomas, explicado aqui por um médico. Deixa eu só transmitir aqui o áudio pra vocês. Pronto. Você conhece alguém que tem ou teve fimose? Então preste atenção nesse vídeo porque é disso que vamos falar. A primeira informação que você deve saber é o que é fimose? Quando o menino nasce, existe uma pele que recobre todo o pênis que é chamada de prepúcio. Ela recobre todo o pênis, incluindo a glande, que é popularmente conhecida como cabeça do pênis. Quando tentamos puxar essa pele pra tentar expor a glande, a gente não consegue porque o canal dessa pele, a abertura dessa pele é muito estreita. Seria a mesma coisa que colocar uma camisa com a gola muito pequena. Você vai tentar passar a cabeça e tem dificuldade porque a gola tá atrapalhando a passagem da cabeça. Quando isso acontece, dizemos que o menino ou o homem tem fimose. Essa condição de dificuldade de expor a glande pode ser chamada de fimose primária quando o bebê nasce com ela. Ou adquirida, ou secundária, que é quando você desenvolve isso ao longo da sua vida. Praticamente todos os bebês do sexo masculino nascem com a pele cobrindo todo o pênis. Com o passar do tempo, as aderências dessa pele, que é chamada de perpúcio, com a glande vão diminuindo e a pele vai ficando mais elástica. De tal maneira que, depois de um ano de vida, 50% dos meninos já conseguem expor completamente a glande. Quando chega com 3 anos, 90% consegue expor completamente a glande. Com 17 anos, 99% dos meninos, que agora são homens, conseguem expor completamente a glande. Ou seja, com 17 anos, só 1% dos homens tem fimose. Apesar dessa evolução ser favorável, isso não significa que você que é pai ou mãe de um menino não precisam acompanhar atentamente a evolução do pênis do seu filho. Existem algumas complicações que podem estar relacionadas com a fimose que eu quero destacar. O primeiro sinal que você deve prestar atenção é vermelhidão. Então, se o seu filho tem uma vermelhidão na ponta do pênis ou na glande, normalmente está associado com dor ou coceira, isso pode estar indicando uma infecção, que é chamada de balanopostite. A fimose, muitas vezes, dificulta a higiene do local, facilitando esse tipo de infecção. O segundo sinal que é importante é dor para urinar, que pode estar associado com ir, muitas vezes, ao banheiro e, eventualmente, febre. Isso pode estar indicando que o seu filho está tendo infecção urinária. Infecção urinária em menino não é normal e, se isso estiver acontecendo, você deve investigar. As principais causas de infecção urinária em meninos são má formações do trato urinário, principalmente o refluxo da urina da bexiga para o rim. Mas a fimose pode contribuir para esse tipo de infecção. O terceiro sinal que eu quero chamar sua atenção é inchaço na cabeça do pênis e dor, que acontece de uma maneira súbita. Isso é chamado de parafimose. Imagine que o seu filho tenha fimose, que é essa dificuldade de expor a glande porque a pele é estreita. Por alguma razão ou por uma ereção noturna ou por uma manipulação, ele consegue expor a glande. Mas a dificuldade agora não é de expor, é de voltar à situação anterior. Essa pele que está estreita começa a enforcar o pênis. O que acontece é que o sangue consegue chegar até a glande, mas tem dificuldade de voltar. O resultado é que a glande começa a inchar, inchar, inchar e doer. Isso é o que chamamos de parafimose. É uma urgência urológica e, se isso estiver acontecendo, você tem que procurar imediatamente o pronto-socorro. A quarta situação é quando acontece um abaulamento dessa pele ao redor do pênis quando o seu filho vai urinar. Em alguns casos, o orifício, a abertura da pele é tão pequena, mas tão pequena que a urina tem dificuldade de sair. O resultado é que quando o seu filho vai urinar, a urina sai do canal da urina, que é a uretra, mas fica acumulado nessa pele, que fica abaulado. À medida que ele vai urinando, esse abaulamento vai diminuindo, diminuindo até acabar. Se isso estiver acontecendo, você deve conversar com o seu pediatra ou com o seu urologista para discutir o tratamento para essa situação. Nos casos da fimose secundária, que são aquelas adquiridas ao longo da vida, a principal causa é infecção ou trauma no local. Ao cicatrizar, ocorre um estreitamento da pele e ao longo do tempo vai formando um anel, que é o que chamamos de anel fimótico. Esse anel fimótico é o que dificulta a passagem da glande por essa pele. Além desse anel, o que você deve reparar que pode te ajudar a identificar esse tipo de problema? Quando você tem uma ereção ou tem relação sexual, o que pode acontecer é a presença de fissuras, que são pequenos rasgadinhos na sua pele. Isso está indicando que a passagem da glande para essa estrutura de pele está causando algum trauma na sua pele, está rasgando a sua pele. Essas fissuras, ao serem cicatrizadas, também vão gerar um estreitamento de pele. O resultado é estreita a pele, mais dificuldade para passar a glande. Quando passa a glande, forma mais fissura, mais fissura, mais cicatriz, mais estreitamento, até que chega uma hora que a sua glande não consegue mais exteriorizar, que é o que define a fimose. Nos casos de fimose secundária, ou adquirida, também podem ter as complicações que eu já citei, que são as infecções na cabeça do pênis, que é a balanopostite, pode predispor à infecção urinária e também pode ter a parafimose. Além dessas causas, existe um outro ponto que eu quero destacar, que é a balanite xerótica obliterante, ou popularmente conhecida como vitíligo do pênis. A principal característica dessa doença é a glande e a pele ao redor da glande vão ficando brancas, esbranquiçadas. E à medida que a doença vai progredindo, essa pele vai ficando menos elástica e aderindo cada vez mais a glande, dificultando a exposição. Em alguns casos, a doença também acomete a uretra. E a uretra, que é o canal da urina, vai fechando, 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 até que chega uma hora que a pessoa não consegue mais urinar. Se você percebeu algum desses sintomas que eu descrevi, é hora de procurar o médico. Para a fimose, o médico mais indicado é o urologista. Em caso de crianças, alguns cirurgiões pediátricos podem ser indicados. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem informado, ajuda o seu médico a chegar no melhor diagnóstico, o melhor tratamento. Você sabia que a circuncisão, que é a cirurgia de retirada da pele que está causando a fimose, é a cirurgia mais antiga e mais realizada no mundo? Existem relatos dessa cirurgia há 2 mil anos antes de Cristo. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Então gente, só complementando em relação à circuncisão que a gente vai falar agora, a circuncisão, como o médico falou, ela é bem comum em boa parte do mundo e ela ajuda, ela permite que diminua as chances do homem desenvolver aqueles problemas que a gente falou em relação a infecções, a ter problemas que levem a uma amputação do pênis. Já é comprovado que homens circuncisados, eles possuem, os países que têm a circuncisão como uma tradição, esses homens, eles apresentam menos problemas em relação à amputação do pênis do que outros. Continuando agora, vou passar o outro vídeo falando sobre a circuncisão. No caso aqui, a gente saindo de uma realidade aonde o médico estava trazendo situações bem específicas de saúde e com acompanhamento correto médico, agora a gente vai trazer uma questão cultural de uma tribo lá no Quênia. Então, com música e dança, adolescentes do oeste do Quênia encaram uma madrugada fria enquanto se preparam para o corte. Para a comunidade Tachone, parte da tribo Luía, a circuncisão masculina transforma meninos em homens de verdade. Isso é importante e as pessoas ficam felizes porque significa que o menino largou a mãe e seguiu a linhagem do pai. Depois de circuncidado, você não o vê mais agarrado à mãe. Depois de cicatrizado, ele estará sempre com o pai, inclusive veste as roupas do pai. Quando o sol nasce, os candidatos são mergulhados na água e então besuntados com lama para que fiquem anestesiados. Provocações e insultos são parte do processo de endurecimento dos candidatos para a tarefa que se anuncia. Não há anestésicos tradicionais. Os garotos olham para o céu enquanto o prepúcio é cortado por especialistas locais. Este se tornou um dia muito importante porque a circuncisão protege a criança de muitas coisas. Ela não adoece. Além disso, acreditamos que antes do processo a criança está suja. Então precisamos remover aquela pele para que ela fique limpa. Os novos homens agora estão em posição de aproveitar privilégios, tarefas e responsabilidades da vida adulta. fomos circuncidados, estamos ótimos. Antes tínhamos medo de outros garotos, mas agora estamos em igualdade com eles. A circuncisão masculina é comum nas tribos do Quênia e isso começou há dezenas de milhares de anos. Mas também há benefícios modernos. Em 2008, o país implementou um programa de circuncisão voluntária para prevenir o HIV. O governo tomou este como um ponto de partida para adotar o processo como uma prevenção contra o HIV. Estamos atendendo comunidades que antes não praticavam o ato. Ao longo do tempo, o processo mudou. Hoje, para cada procedimento é usada uma faca limpa. O que mudou também foi o significado de ser homem. Parte da tarefa agora é evitar para a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. Vejam a questão cultural, como em alguns países é forte nesse sentido da questão da tradição. Ah, porque tem que virar homem, porque é uma transição. isso é algo cultural, cada um acredita no que acha que deve, mas, lógico, a gente precisa, através de dados científicos, de informação, saber o que pode ou não ser prejudicial. Não sei se vocês observaram ali, eles jogavam areia em cima do local onde tinha sido feita a circuncisão. então, esse procedimento, você pode estar causando ali uma infecção se aquela areia estiver contaminada, né, então tem, foi necessário, né, algumas instituições buscarem minimizar os riscos, né, para esses meninos em relação a futuros problemas de saúde por causa dessa circuncisão. Lógico que essa questão cultural ela é muito forte, não há pessoas de outros países que não compreendem, que não tem aquela mesma tradição que vai chegar e proibir ponto, né, então é necessário muita conversa, informação, para que, já que vai continuar, né, que as consequências de, em relação a problemas de saúde sejam minimizadas. Aqui, nessa imagem, eu vou, nesse vídeo, né, na verdade, são dois, um, é o procedimento de vasectomia que é realizada para que os homens, é, é, é um meio, né, contraceptivo para os homens, permanente, mas que pode ser revertido, né, mas é importante deixar claro que a vasectomia, assim como a laqueadura em nós mulheres, vai impedir a gravidez, mas não impede de haver infecção sexualmente transmissíveis, então, mesmo que você tenha sido laqueada ou o homem feito a vasectomia, é importante continuar utilizando os métodos contraceptivos, no caso, a camisinha masculina ou feminina, né, para evitar que seja transmitida ali infecções sexualmente transmissíveis, aqui a anatomia que a gente viu na aula passada, então, os testículos onde é produzida os gametas femininos, desculpa, os gametas masculinos, né, que são os espermatozoides, aí mostrando, né, como é o caminho pelos canais diferentes, é, para o momento da ejaculação, né, para ser eliminado o espermatozoide, aqui como se faz o corte para fazer a vasectomia, né, então, na região escrotal é feito o corte nos canais diferentes e cauterizado, né, ambos, porque não adianta você fazer só em um que o outro vai continuar funcionando, né, o canal ali vai continuar levando espermatozoide, então, veja que não há caminho, né, mais para o espermatozoide ele passar, e aí, quando o homem, né, ele está no momento da ejaculação, esse espermatozoide, ele não é eliminado e isso é reabsorvido pelo corpo depois, você não vai ficar acumulando espermatozoide aqui até explodir, não, né, é feito o pontinho, né, na região estatal, onde foi aberto para fazer a cirurgia, e aqui, se for o caso, né, ah, o homem, ele tinha feito a vasectomia há vários anos, e agora ele está vivendo uma outra situação que ele deseja ter um filho, então, ele vai poder, né, fazer a reversão dessa vasectomia. então, usa o mesmo princípio ali, do cortezinho, né, onde o espermatozoide ele está passando, a vasectomia não permitia a passagem porque, né, foi cauterizado ali a região. Faz uma incisão, agora vai ser retirada aquela parte que estava cauterizada, vê se está tendo, né, a passagem correta ali dos espermatozoides, faz uma limpeza de todo o canal para segurar que o espermatozoide vai conseguir sair, né, naturalmente, observa a saída pela uretra. Quando confirmado que está tudo ok com o canal, é feita a ligação, né, aponteado em duas finais diferentes para que eles venham fazendo o papel, né, que existia antes a passagem e aí mais os dois lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Faz o mesmo que vocês têm, verifica se os espermatozoides estão saindo, faz uma lavagem. Quando, né, foi apresentado o pênis, né, no canal do Posto da Mureta que está saindo e isso não é que está ok o canal faz a tal como, né, o fechamento aí e liga novamente na experiência que eu coloquei fecha a incisão e o estudo está com a possibilidade de voltar novamente o convênio e ejacular agora nos próximos anos para se tornar engravidar. feita a estrutura pronto está ok colocou por ativo só aguardar a cicatrização E agora sim chegamos no sistema reprodutor feminino terminamos a parte de sistema urinário sistema reprodutor masculino e para finalizar agora o sistema reprodutor feminino os órgãos genitais femininos eles são incumbidos da produção dos ovos que é o gameta feminino e depois da fecundação através do espermatozoide quando ele encontra o ovo e tem a fecundação vai oferecer condições para o desenvolvimento daquele embrião até chegar ao momento do nascimento do novo ser do bebezinho que estará pronto para nascer após em torno de 40 semanas então os órgãos genitais femininos consistem de um grupo de órgãos tanto internos como externos assim como os homens nós mulheres também temos essa característica como eu falei na aula passada só para relembrar existem durante o nosso desenvolvimento embrionário através dos nossos gametas sexuais desculpa gametas não através dos nossos cromossomos sexuais se houve a fecundação de um cromossomo XY do espermatozoide com o óvulo se o espermatozoide foi X então o óvulo ele é X também vai produzir uma pessoa de sexo feminino XX com a genitália feminina no caso do gameta masculino o espermatozoide foi Y e a mulher o óvulo só pode ser X então vai ser XY que vai gerar o indivíduo do sexo masculino com características genitais masculinas aqui lógico vou mostrar outras imagens mas só representando nessa imagem aqui aqui a gente tem os órgãos internos a gente vê uma parte aqui do canal vaginal o útero onde quando tem a fecundação a implantação do ovo azigoto que é quando a gente tem o óvulo e o espermatozoide que vão se multiplicar ali através de sucessivas mitoses para implantar para desenvolver ali o embrião ele vai desenvolver aqui na parede do útero posteriormente vai formar placenta e por aí vai a gente tem as tubas uterinas as fímbrias e o ovário o ovário ele vai estar produzindo o óvulo que no caso de nós mulheres esses óvulos eles vão sendo liberados através do ciclo menstrual quando não fecundado a mulher menstrua e a parede do útero que é chamada de endométrio ela descama e tem o que a gente chama da menstruação então os órgãos internos estão no interior da pelve consiste dos ovários tubas uterinas ou ouvidutos do útero e da vagina os órgãos externos são superficiais ao diagrama urogenital e acham-se abaixo do arco público compreende o monte púbico que é a região onde vai ficar a pelugem os pelos os lábios maiores e menores também podem ser chamados de pequenos ou grandes lábios esses lábios maiores ou lábios menores do pudendo também é outra forma de chamar a gente tem a região clitoriana que é o clítoris que externamente ele tem uma estrutura pequena mas internamente ele é bem maior lembrando que nós mulheres temos o dobro de terminações nervosas no nosso clítoris do que os homens na cabeça do pênis que seriam regiões análogas uma a outra a gente tem o bulbo do vestíbulo e as glândulas vestibulares maiores que vão estar ajudando ali na questão por exemplo da da umidificação da região genital na hora do ato sexual para diminuir o atrito essas estruturas formam a vulva ou pudendo feminino pode ser chamada dessa forma as glândulas mamárias também são consideradas parte do sistema genital feminino porque está relacionado ao sistema reprodutor onde no caso as mamas femininas vão ajudar a amamentar o filho após o nascimento numa vista lateral aqui a gente pode identificar os orifícios lembrando que nós mulheres nós temos dois orifícios na região urogenital onde o mais anterior vai ser a uretra e o mais posterior vai ser o canal vaginal aqui o da uretra a gente vai chegar na bexiga aí no caso do canal vaginal a gente vai ter a região do útero tubas uterinas e ovário mas posteriormente após a região do períneo a gente tem o ânus e aí reforçando o porquê que é mais fácil mulheres adquirirem infecção urinária do que homens porque a proximidade aqui faz com que haja essa distância menor consequentemente as chances de uma infecção são maiores os órgãos externos do sistema reprodutor feminino a gente tem os pequenos e grandes lábios aonde nessa imagem aqui a gente consegue visualizar os grandes lábios tá aqui a gente teria os pequenos lábios lógico que a anatomia né ela varia um pouco de pessoa para pessoa assim como a gente tem homens que tem o pênis mais arqueado mais voltado para um lado mais voltado para o outro maior menor mais fino mais grosso nós mulheres também vamos ter variações em relação à parte externa né vaginal continuando aqui a gente tem nessa nessa parte externa aqui dos lábios maiores onde existe vamos dizer assim um encontro né desses lábios tanto na região anterior quanto na região posterior nós chamamos de comissura anterior e comissura posterior a região do monte público né a parte mais anterior aonde a gente tem os pelos pubianos a região clitoriana também pode haver variação em relação ao seu tamanho podendo ser um pouco menor um pouco maior tá isso é relativo para cada mulher nós temos os pequenos lábios né como mostrado aqui tá lembrando que o clítoris ou clitóris ele tem essa essa parte mais externa mas internamente ele é muito maior do que a gente consegue visualizar aqui aqui a gente tem o canal da uretra e aqui o canal vaginal e a região do ânus tá aqui a gente tem o clítoris comissura anterior lábios menores lábios maiores canal vaginal na parte interna nós temos as estruturas aqui na parte inicial da vagina chamada de vestíbulo da vagina o canal vaginal propriamente dito o colo do útero que é a parte inicial do útero útero propriamente dito como a gente tem aqui nós temos camadas nesse útero que é chamado de miométrio e endométrio como eu falei o endométrio quando estamos no período menstrual ou seja no nosso ciclo menstrual quando não há a fecundação do óvulo então o nosso corpo ele vai eliminar aquilo que não foi utilizado então vai haver uma descamação deste endométrio que ele durante o ciclo menstrual o ciclo menstrual não é só o processo de sangramento não tá gente o ciclo menstrual é desde o momento da liberação da formação do óvulo até a passagem dele esperar durante o período fértil a fecundação e aí se não houver a fecundação vai vir a menstruação propriamente dita então entre o intervalo de uma menstruação e outra lembrando que a parte fisiológica é um pouco mais completa eu vou só resumir aqui para que vocês entendam um pouquinho quem está falando de anatomia então o processo fisiológico do ciclo menstrual então vamos supor a mulher acabou a menstruação hoje então o corpo ele vai se preparando para uma futura gestação então vai havendo o endométrio ele vai se preparando ele vai tendo mais irrigação sanguínea ele vai ficando mais espesso para que para quando chegar no período fértil da mulher esse óvulo quando ele for liberado se houver a fecundação o útero ele vai estar pronto para que esse ovo zigoto que foi fecundado ele venha e possa se implantar se não houve esta fecundação então esta preparação do endométrio não vai ser necessária e aí nós mulheres menstruamos a cada mês e aí o ciclo varia tá 28 30 dias tem mulheres que menstruam 3 dias 5 7 mais do que isso é bom buscar uma consulta médica para ver se está tudo ok tem mulheres que passam 15 20 dias menstruadas então isso não é normal é necessário buscar uma ajuda às vezes pode ser tumor entre outros problemas de saúde uma coisa interessante né e muito debatida né em relação a a nós mulheres né porque assim a gente como eu já falei várias vezes nós vivemos numa sociedade muito machista né e onde homem pode tudo né mulher não pode nada tal e uma das coisas que é muito vamos dizer assim deusada né colocada quase que num pedestal é a questão da virgindade da mulher né e aí uma das coisas que se utiliza como para avaliar vamos dizer assim né se a menina se a mulher ali que você vai ter a sua relação sexual com ela pela primeira vez se ela é ou não entre aspas virgem é a questão da do imen do rompimento do imen vocês sabem o que é o imen hein gente eu sei não sei explicar eu não sei bem explicar não mas eu que mas sabe para que serve é só serve para servir de troféu para alguns homens para dizer ah eu tirei a virgindade de fulaninha é isso para que serve então vamos lá gente não tem outra utilidade então o imen ele vai ser uma membrana tá formada na verdade uma prega né formada por membrana mucosa e que vai fechar parcialmente o orifício externo da região vaginal a gente tem né como vocês podem ver aqui alguns tipos de imen tá a função do imen hoje em dia a gente evoluiu quando eu falo hoje em dia é tipo já milhares de anos quando a gente tem a espécie homo sapiens civilizada onde a gente tem pessoas como nós que vestimos roupas que não precisamos ir agora trazendo mais para a atualidade né não precisamos estar no ambiente né nós temos casa nós temos banheiro nós temos higiene né saneamento básico por aí vai então esse imen quando né nós mulheres somos crianças esse imen ele é um pouco mais espesso porque trazendo né para a anatomia feminina a gente tem né fica muito muito exposto vamos dizer assim o canal vaginal para o ambiente né então se a gente senta né no chão por exemplo a criança né tá ali sentada no chão sem roupa sem nada as chances de né ter um contato ali com alguma coisa é maior falo de contaminação essas coisas então isso é mais espesso né protegendo vamos dizer assim o canal vaginal quando a mulher tem sua primeira relação sexual através de penetração tá porque é sexo não é apenas penetração com pênis ainda vale salientar isso né então quando se tem uma primeira relação sexual com penetração é independente se foi com pênis com dedo com objeto né não importa qual mas se houve essa penetração então muitas das vezes a maioria das vezes vai haver o que o rompimento né de parte dessa estrutura do imem aqui a gente tem alguns tipos o imem anular o septado né que aqui nesse nesses primeiros casos né quando houver a penetração então vai haver um enlarguecimento maior desse anular esse septado além do enlarguecimento vai ser rompido né esse septo que foi criado no cribiforme né que já é umas aberturas menorzinhas então já vai vamos dizer assim rasgar um pouco mais então isso vai fazer o que com que haja um sangramento mas existe por exemplo o imem complacente o imem complacente ele consegue se esticar de forma que ele volta e não vai ter sangramento não vai lesionar nada então né aquele atestado de que a mulher era virgem por causa do sangramento não necessariamente vai acontecer com 100% das mulheres por mais que ela não tivesse tido nenhuma relação sexual anterior né mais pelo com penetração né mais pelo fato dela ter um imem complacente aquilo não se rompeu e consequentemente ela não teve o sangramento então essa questão né do do imem é relativa tá aqui nessa imagem a gente vê um imem no caso não tem mais um imem né que foi gestado ou seja uma mulher que teve filho né de parto normal então ela precisou de uma abertura ali da região para ver a passagem do bebê e é isso é normal é natural independente da mulher ter imem ou não ela ter tido ou não a relação sexual isso não muda quem ela é né mas infelizmente algumas pessoas acham que essa mulher perdeu a virgindade né como eu falei virgindade entre aspas se ela teve uma penetração antes da do casamento ela é impura não sei o que né faz de cultura é cada um né sabe em que eu acreditar ou não mas é importante se respeitar as decisões né da pessoa que resolveu praticar desde que tenha sido consensual um detalhe que é importante ser falado aqui né que os homens tem tanta questão de dizer ah meu meu pênis tem um metro quase né então como eu disse existe variações de tamanho de pênis assim como vai ter variações na questão vaginal mas observem que no canal vaginal né ele vai ter ali o seu tamanho também né então que não adianta um homem dizer ah eu tenho 30 40 50 metros de pênis isso não vai entrar não vai fazer diferença né então é balela né isso é mais questões de ego masculino como se o tamanho do pênis representasse quem ele é existe homem que realmente acredita nisso né assim meu pênis o pênis de fulano é maior do que o meu ah ele é melhor do que não né até porque a gente já falou o sexo não é não é exclusivo da questão do pênis né a gente vive na sociedade muito falocêntrica é onde o homem acha que só o pênis dele que vai poder dar prazer à mulher e o homem que tem um pouco mais de consciência ele sabe que não né e que pode dar prazer de várias formas além de com o seu próprio pênis aqui a gente tem a a glândula vestibular né ou de bardolim que vai ajudar na lubrificação essas rugas que a gente vai ter no canal vaginal elas vão ajudar né na hora da da penetração certo vai dar prazer mas também ela precisa estar é lubrificada tá no caso de nós mulheres eu também havia falado né na aula anterior a gente tem uma dificuldade maior né de chegar a orgasmos de lógico isso varia da situação né de quem vai estar com você e tal mas a questão da própria excitação né algumas mulheres tem mais dificuldade e se a mulher lógico ela tiver excitada ela vai ter uma lubrificação maior consequentemente ela vai conseguir né lubrificar o canal vaginal é deixando a relação sexual mais prazerosa algumas medicações elas afetam nessa questão da lubrificação né deixando o canal vaginal mais seco vamos dizer assim e consequentemente algumas mulheres elas até não buscam praticar um ato sexual porque passa a ser dolorido né justamente por estar com menos lubrificação na região existem né alternativas aí de lubrificantes que podem ser utilizados justamente pra que essa relação sexual ela possa ser mais prazerosa para ambos né que tiver ali na relação o útero ele é dividido em fundo que é essa região mais superior e o corpo do útero tá aqui o ligamento vai ajudar né a manter a estrutura das tubas uterinas e do ovário numa posição fixa a parede do útero ela é dividida eu tinha falado miométrio e endométrio que naquela imagem não dava pra ver né mas a gente tem o perímetro que é a região mais a camada mais superficial também presente a região do colo do útero ela pode ser chamada também de cérvix tá e o corpo do útero é onde vai haver a implantação do do após a fecundação né pra desenvolver o embrião então vai ser na região do corpo do útero aqui só mostrando novamente o endométrio miométrio e o perimétrio porção mais externa e aqui alguns videozinhos para ilustrar essa questão do ciclo menstrual como eu falei aula de fisiologia e anatomia mas é importante né que seja compreendido como que funciona o ciclo menstrual então de forma resumida eu vou estar passando aqui pra vocês ai show a questão do ciclo menstrual gente ela tem envolvimento desde lá do cérebro tá com a liberação de hormônios no permitindo né que haja alterações ali para o desenvolvimento é como eu falei para o ai como é que chama é o desenvolvimento mesmo da do endométrio então temos hormônios como o lh que é o luteinizante o fsh que é o folículo estimulante que vão progesterona né que vão estar atuando aí a gente vai ter o desenvolvimento folicular né que é o que vai formar o óvulo né o óvulo que vai se desenvolvendo através desses estímulos hormonais para que ele possa ser liberado e né consequentemente fecundado quando chegar o momento correto lembrando que nós mulheres somos tão sensíveis a mudanças hormonais que por mais que estejamos ali no período fértil né com a liberação do óvulo e tal se houver né se acontecer alguma coisa que cause um estresse algo muito forte em nós mulheres pode ser que mesmo havendo o ato sexual ou mesmo numa situação de fecundação artificial né pode ser que aquele óvulo ele vamos dizer assim murche né e não consiga se ser fecundado para desenvolver o embrião então na parede do útero a gente vai ter aqui ó no ciclo menstrual como eu falei o endométrio ele começa a se desenvolver veja que a irrigação sanguínea nele vai aumentando assim como a sua espessura para que ele fique pronto para uma uma implantação caso ocorra se não houver o que é que vai acontecer a descamação e aí nós mulheres né temos a menstruação que é o processo do sangramento que vai ocorrer né durante ali alguns dias da nossa da nossa vida com intervalos em torno ali de 28 dias para um novo ciclo se reiniciar então fisiologia ah eu esqueci fisiologia da gravidez né a vida e a evolução eu vou mostrar deixa eu só eu não sei porque ficou aqui esqueci de ajustar desculpa gente ó um segundinho pronto deixa eu passar para vocês desculpa tchau 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 aqui vocês puderam ver o quanto que o corpo se modifica né durante a gestação de forma a gente envolver né várias vários sistemas aos quais a gente já falou sistema circulatório sistema urinário é sistema reprodutor a questão respiratória então é fundamental que vocês possam né compreender que tanto modificações fisiológicas quanto anatômicas né vão estar ocorrendo com a mãe ao estar ali né gerando um bebê durante né a sua gestação vamos finalizar então gente gente por aqui a aula de hoje tá tô vendo que vocês caíram né a conexão é vou então vou passar só como ainda tem tempo pra finalizar a aula vou passar aqui essa esse videozinho sobre os hormônios da gravidez e da lactação complementando essa parte do nosso sistema reprodutor feminino pra que vocês consigam entender um pouco né da relação entre esses sistemas e como que há modificação entre o nosso corpo durante esse processo de gerar uma nova vida tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto